Álvares Machado, um adolescente de 16 anos, morreu e outro de 17 ficou gravemente ferido após serem baleados no Parque dos Pinheiros. Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam aí nesta rua no bairro ontem à noite, por volta de 10 horas, quando um homem que passava a pé pelo local sacou uma arma e atirou contra os adolescentes. A polícia disse que a única testemunha do crime é a namorada do jovem que morreu. Ela contou que o homem vestiu uma blusa de moletom com capuz que cobria parte do rosto, o que dificulta bastante na identificação. Após disparar os dois tiros na cabeça das vítimas, ele pediu para a garota não ir atrás dele e fugiu correndo. O adolescente que resistiu foi levado ao Hospital Regional de Prudente. O estado de saúde dele é gravíssimo e instável e ele corre risco de morte. A Polícia Civil de Álvares Machado faz neste momento diligências para tentar encontrar o autor dos disparos.